Em nome de Jesus, companheira, eu quero saudar a Madre Igreja com a paz do Senhor. Eu também estou muito feliz de estar aqui novamente, já estava com a paz de Deus e de Deus. Eu digo que o Senhor, junto com as pessoas. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque Jesus preparou este convite para estar aqui. Glória a Deus, aleluia! Ele junto. E eu quero dizer que a palavra do Senhor aqui, que parece que a consciência da minha alma. É João 8, 1, versículo 12. Jesus disse assim, ó, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou ali, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará sem trevas, mas terás a luz da vida. Glória a Deus. Jesus está falando para nós, que nós perseverarmos nos caminhos deles. Nós vivemos em trevas, mas vamos morar no céu. Ele nos deixa um exemplo, né? Que ele veio aqui na terra, ele cumpriu a missão dele aqui. Sofreu? Sofreu. Mas ele deixou uma experiência para nós, nos ensinando que Jesus, ele é o nosso ajudador. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Para nos tempos difíceis, ele está junto de nós, né? Com o Senhor Espírito Santo, ele, né? Para nos ensinar, nos ajudar a passar as dificuldades. Porque as dificuldades nós temos aqui na terra. Mas ele deixou um exemplo como a missão dele, né? Que ele cresceu, ele teve uma missão dele aqui na terra. Então, nós perseverando no caminho dele, nós também nos ensinamos a nossa missão aqui na terra. Porque nós vamos viver aqui na vida eterna. A nossa vida eterna não é aqui, mas nos ensinamos. E eu agradeço muito a nossa missão aqui em Jesus. Amém.